Aqui em Brasília, na capital federal. Hoje ela é alfa de muitos protestos, mas em 2013 nós tivemos uma onda de protestos muito maior e não foi só por conta da passagem de ônibus que aumentou, tiveram também outros motivos. E um dos motivos, ele está bem aqui do meu lado. Estou aqui numa negarrincha, o estádio nacional de Brasília. Ele é um dos maiores estádios do Brasil e ele fez parte da Copa do Mundo, foi o palco da decisão do terceiro lugar na Copa do Mundo de 2014. Ele tem capacidade para 70 mil pessoas e como você pode perceber aqui por fora, ele não é muito bem acabado. E eu vou explicar o porquê nesse vídeo que esse estádio carece de tanto acabamento. Você vê que ele tem na estrutura dele alguns problemas, que ele realmente é muito feio por fora. Sendo que no projeto era totalmente diferente. Ele foi inclusive palco das Olimpíadas de 2016 recebendo alguns jogos. O grande problema do estádio Mané Garrincha foi o superfaturamento das obras. O estádio tinha como previsão para custo de obras o valor total de R$ 994 milhões, mas ele acabou custando quase R$ 1,5 bilhão. Com esse valor, que foi pago a mais, seria possível fazer a reforma completa do estádio Beira-Rio, que custou pouco mais de R$ 500 milhões. Mas esses valores são discutíveis e eu joguei baixo, pois em relatórios recentes a Polícia Federal cita o valor de R$ 1,575 bilhão. Documentos do Tribunal de Contas apontam até R$ 2 bilhão e o governo do Distrito Federal de R$ 1,4 bilhão a R$ 1,6 bilhão. E a questão que nós devemos perguntar, por que ocorre este superfaturamento? Bom, de acordo com o Tribunal de Contas do Distrito Federal, o governo pagou por serviços não prestados, em valores acima do preço de mercado, e acabou recebendo um estádio pior do projetado. Ainda mais na auditoria, os técnicos identificaram problemas estruturais e no acabamento, além de uso de materiais mais baratos do que foram planejados inicialmente. Estima-se que 24 gestores e servidores da Nova Cap e Terra Cap, que são construtoras do governo do Distrito Federal, são os responsáveis por tudo isso. Mas tudo que está ruim pode piorar, já que mesmo com todos esses gastos, o estádio apresenta problemas como falta de homogeneidade dos pilares, falta de homogeneidade dos guarda-copos, das vigas e vários outros itens. Além de barras de ferro salientes com elevações, pisos e tetos desnivelados e com várias fissuras, além de várias bolhas e descamação nas pinturas, falta de padronização de degraus. Como é possível ver no estádio, quando você caminha nas arquibancadas, claramente os degraus estão desnivelados, mal cabe um pé humano ali, mesmo eu calçando um pé bem normal. Então, realmente é bem complicado. Além das estruturas de concreto sem qualquer verniz, o que torna o estádio com um jeito de que ainda está em construção. Se você olhar por fora, ele ainda parece em construção. Então, mesmo sendo o terceiro estádio mais caro do mundo na época, o estádio foi entregue inferior ao projetado, por conta desses altos custos usados com dinheiro público, o nosso dinheiro. E o projeto ficou feio, principalmente na parte de fora. E esse, com certeza, foi mais um dos motivos que causaram tantos protestos. Como você pode lembrar, de 2013, em 2014, nós tivemos uma série de protestos, e que talvez tenha sido o início dessa polarização que nós temos em nossa política. Então, o futebol, por mais que você queira negar, ele sim está atrelado à política. Por isso que esse estádio tem muitos problemas estruturais e realmente carece de um acabamento melhor. Sem contar que ele foi feito para uma cidade que não tem um time relevante para caber às 70 mil pessoas de capacidade do estádio, e não tem sido utilizado com tanta frequência, geralmente, em mais jogos dos times cariocas, que é onde a torcida aqui do Instituto Federal tem mais torcida. E este foi mais um legado negativo que a Copa de 2014 trouxe para o Brasil. Obviamente, trouxe coisas boas, sim, mas essa foi uma das coisas negativas que, infelizmente, acomete várias cidades brasileiras, os chamados elefantes brancos. Estádios enormes, mas sem uma utilização correta deles. O que é diferente do que os estádios do Qatar estão fazendo ali na Copa do Mundo de 2022. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre os estádios da Copa de 2022, e você pode conferir aí na descrição, tem estádio que vai ser usado para diversas coisas no decorrer, logo depois da Copa do Mundo de 2022. E este foi o vídeo de hoje, deixe aqui nos comentários o que você acha desse estádio, se você já foi aqui no estádio, como ele é, o que você achou dele. É isso pelo vídeo de hoje e até a próxima!